um erro que você deve evitar abrir sua batataria tá bom então olha só para funcionar e atender os clientes da melhor forma ou de uma forma satisfatória sua batataria precisa contar com bons equipamentos tá tenha clareza sobre isso um erro que o batateiro deve estar na abrir uma na hora que ele vai abrir sua própria batataria é investir em equipamentos de segunda linha tá vou trabalhar vou começar com isso daqui ver que que acontece para que essa mentalidade horrível aí se você vai começar o negócio começa para fazer esse trem funcionar as coisas acontecerem então evite ignore o máximo que for possível você trabalhar com equipamentos de segunda linha porque isso não te oferece um bom desempenho do negócio tá porque isso afeta na sua qualidade na sua produção no seu tempo de preparo no gasto exagerado ali de insumos de combustível de eletricidade na sua mão de obra que você fica mais cansado fazendo então tome cuidado com isso ó tem um caso como é que o que acontece muito com alguns batatas que estão começando aí é ele comprar ali vai lá e compra um tacho pasteleiro que é para fazer pastel quando ele vai trabalhar com batata então que sentido que faz uma coisa dessa um tacho pasteleiro só por se é fritar por fritar se é só para poder fritar compra um fogão usa fogão da sua casa para que você vai comprar é um equipamento que vai funcionar igual fogão da sua casa não precisa fazer esse investimento então se vai comprar algo para o seu negócio compre algo que realmente é seja referente ali é validado ao que você vai precisar hoje no brasil já existem lojas especializadas em batatarias especificamente onde você compra os mais diferentes equipamentos ali e ainda focados exclusivamente na sua engenharia de cadáver vai dar uma passeada só para você conhecer ele é importante você fazer isso na loja do batateiro www.lojadobatateiro.com.br você vai observar que toda a linha de equipamentos e maquinários que nós temos disponíveis ali são maquinários com exclusividade única para batataria rafa eu tô montando uma pizzaria posso lá comprar um forno na sua loja você pode até comprar mas o que você vai receber ali vai ser algo que vai fazer batata da melhor forma possível não é algo específico para você trabalhar com com sua pizza com pão não é nada disso não tá bom então defina sua engenharia de cardápio primeiro em seguida defina ali o seu conceito estrutural que você vai trabalhar e só depois você define os equipamentos então existe dois passos anteriores a isso então é quando você for definir a questão de dos seus equipamentos os maquinários que já sabe quais são os pratos que você pode implementar usando a mesma máquina é você já sabe a estrutura o conceito da outra montar uma barraquinha vou pegar um forno gigante uma frita um fritador tem que ser de qual o tamanho a minha bancada de um metro como é que você vai colocar um metro ali como é que você vai cortar essa batata como é que você vai manipular o prato então tudo isso tem que ser pensado agora para que o seu projeto funcione com relevância e com como ele tem que realmente funcionar é importante que você é é importante que você faça literalmente ali a aquisição de equipamentos que vão te trazer bons resultados ok